Ah, Rafael, passei a noite toda aqui no hospital esperando o Ciro sair da sala de cirurgia. Parece que ele vai se recuperar. Sim, seu marido logo estará de volta em casa. Não você está enganada, ele não é meu marido, apenas é... Bem, não importa. Ele não pode falar. Não. Exatamente o esforço para falar é que provocou a hemorragia. Também está preocupada com ele, não é, Agnes? Claro que sim. Ele levou um tiro, estava investigando o que ocorreu para a morte da minha filha. Eu tenho a obrigação de ajudá-lo. Eu não posso esperar mais. Mas há algo que preciso saber sobre a Cristina. Meu casamento se aproxima, Agnes, e preciso saber se Cristina foi honesta comigo. Acho que sei o que fazer. Com licença. Rafael, por favor. Só me enganar mais uma vez. Você não contou para a Serena que a Luna teve um irmão. Contou? Agnes, por favor. Eu disse e repito. Não falei nada para ela sobre isso. As pessoas que eu conheço também viveram outras vidas? De acordo com o que eu penso, sim. Viveram. Mas, mas elas não conseguem se lembrar, assim, de uma maneira tão forte como eu lembro? Não são como eu? Não. Você é especial. Doutor, eu preciso saber por que eu voltei. Passei a noite sem dormir para ver como o Ciro estava. Minha cabeça latejava, mas eu tomei uma decisão. Decisão? Mãe, eu não posso deixar a minha vida passar a minha frente e agir como uma cega. O que quer dizer, Agnes? Logo saberá, mamãe. Eu vou sair. Mas nem dormiu. É importante. É importante. Você também sabe muitas coisas sobre vida espiritual? Sobre outras vidas? Eu estudo bastante, Helio. Ai, eu tenho certeza que noutra vida eu fui uma rainha. Com certeza, minha filha. Você tem porte de rainha. E a senhora, dona Ofélia, foi um caranguejo com as garras para cravar na gente. Divina. Osvaldo, não fale assim com a mamãe. Dona Ofélia, a senhora e seu Osvaldo discutem tanto, quem sabe não foi mãe dele e ele um filho rebelde. Ah, mas não, 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 isso não, não. Ela foi a madastra da Branca de Neve. Com licença, desculpem, perdoem, a porta estava aberta e eu fui entrando. Como estão? Senhora? Sim, eu preciso conversar com a Serena. É importante. Alô, querendo falar com o senhor? É o advogado? Não. Sou eu. Quero saber por que beijou a Serena aquela noite. Eu mandei o homem em quem atirou investigá-la. Agora que está entre a vida e a morte, eu quero saber, eu preciso saber. O que há entre você e a Cristina? Não, 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 não Tchau.